O que é a Quaresma de São Miguel? O que é a Quaresma de São Miguel? Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Espírito Santo, Tu que és aquele que dá a vida nova, que renova os nossos corações, nós queremos Te clamar, suplicar a Tua presença sobre nós. Vem nos socorrer durante toda essa Quaresma, vem inspirar nos bons propósitos, e vem nos conduzir a sempre lembrarmos da poderosa intercessão do glorioso Arcanjo Miguel sobre as nossas vidas, dos nossos anjos da guarda, que nessa Quaresma nós também possamos viver essa intimidade com o nosso anjo da guarda, e que ele nos auxilie a vivermos santamente todos esses dias, na fidelidade e no amor a Cristo Jesus. Nesse dia de hoje, nessa semana, na quarta-feira, a nossa comunidade propõe que nós meditamos sobre a família e o carisma lúmen. Essa família que podemos, para nós, esse termo família, ele engloba tantos casais da nossa comunidade, tantos irmãos nossos que vivem e buscam a viver da sua santidade por meio do seu matrimônio, os jovens, os adultos, os irmãos acolhidos, todos os membros da comunidade que formamos a grande família lúmen. A grande família que está cada vez mais unida, porque cada vez mais próxima do carisma estar. O carisma lúmen, ele que constitui essa família. Nós somos membros de um só corpo, nós somos famílias, somos irmãos, porque vivemos na intensidade esse carisma. E, em especial, no nosso carisma, esses nossos irmãos, são os irmãos acolhidos das nossas casas. Eles se sintam, né, cada vez mais, vocês, meus irmãos, que estão nos acompanhando, que estão rezando conosco essa quaresma, se sintam cada vez mais, né, unidos, né, enxertados nessa experiência de Deus, nesse corpo que é o lúmen, nessa família. Vocês são uma parte muito especial e preciosa do nosso carisma, da nossa família. E nós iremos viver essa experiência dessa quaresma. Vamos agora, propriamente agora, dar início às nossas orações, né, que todos os dias estamos aqui rezando na nossa quaresma de São Miguel. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe, Deus, instantaneamente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Rezemos a Ladainha, a São Miguel Arcanjo. Espírito Santo, que sois Deus, Tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, Tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, Rogai por nós. São Miguel Arcanjo, Rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, Rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, Rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, Rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, Rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, Rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, Rogai por nós. São Miguel, consolador do povo israelita, Rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante, Rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante, Rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, Rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé, Rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, Rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, Rogai por nós. São Miguel, mensageiro da sentença eterna, Rogai por nós. São Miguel, consolador das almas do purgatório, Rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, Rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, Rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, Rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, Príncipe da Igreja de Jesus Cristo, Para que sejamos dignos de Suas promessas. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, Santificai-nos por uma bênção sempre nova, E concedei-nos pela intercessão de São Miguel, Essa sabedoria, Que nos ensina a juntar riquezas no céu, E a trocar os bens do tempo presente, Pelos bens eternos. Vós que viveis e reinais, Por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos todos juntos, A consagração a São Miguel Arcanjo. Ó Príncipe nobilíssimo dos anjos, Valoroso guerreiro do Altíssimo, Zeloso defensor da glória do Senhor, Terror dos espíritos rebeldes, Amor e delícia de todos os anjos justos, Meu diletíssimo arcanjo São Miguel, Desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, A vós hoje me consagro, Me dou e me ofereço, E ponho-me a mim próprio, A minha família, E tudo o que me pertence, Debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, Sendo como sou um miserável pecador, Mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante, Estou debaixo de vosso sustento, E deveis assistir-me em toda a minha vida, E obter meu perdão dos meus muitos e graves pecados, A graça de amar a Deus de todo o meu coração, Ao meu querido Salvador Jesus Cristo, E a minha Mãe Maria Santíssima, Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários, Para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, Especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe Gloriosíssimo, Assistir-me na última luta, E com a vossa alma poderosa, Lançai para longe, Precipitando nos abismos do inferno, Aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, Que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, Defendei-nos no combate, Para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Oração final. Levanta-te, Deus, Pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda milícia celeste, Sejam dispersos seus inimigos, E fujam de sua face, Todos os que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao final do dia de hoje, Nesse quarto dia da nossa quaresma, Nós possamos viver essa experiência da evangelização. Anuncie, leve, compartilhe esse vídeo, Clique lá, Aperte aquele sininho lá no YouTube, E vamos também viver o nosso momento, O nosso propósito, O nosso ato concreto, De levarmos essa experiência de oração. Você pode, no dia de hoje, Ao invés de só encaminhar esse vídeo, Manda uma mensagenzinha, Partilhando um pouco como está sendo, Esses primeiros dias da sua quaresma, Para que aquele irmão mais velho, Dobra Luma, Em que você lembrou, Ele possa se sentir inspirado, A começar a sua quaresma, No dia de hoje. O que importa, É estarmos unidos, Ao coração de Jesus, Nesse tempo, Nesses 40 dias. Deus abençoe, Fiquemos na paz.